Olá, meu nome é Jade, eu estudo pedagogia na Universidade de São Gil da Estadeu, na Unidade de Moca. Eu tô no primeiro período, no segundo semestre, e a minha orientadora de estágio é a professora Cristiane Simões. Bom, galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Idade Média. A Idade Média ganhou esse nome porque ela foi intermediária entre a Idade Antiga, como eu já falei no outro vídeo, o que aconteceu na Idade Antiga, e a descoberta da América. Nesse período, aconteceram muitas coisas importantes, muitas transformações, principalmente na parte da Europa. A Idade Média foi quando começaram a surgir as universidades, os bancos, os artesãos e outras coisas muito importantes. A Idade Média é dividida entre dois períodos. Em Idade Alta, que é o começo dela, quando tudo começa a dar certo. E Idade Baixa, que é quando tem o declínio, e as coisas já começam a dar errado, e começa a surgir o fim da Idade Média. Bom, a Idade Alta, ela acontece com a chegada dos... O que nós chamamos de bárbaros, né, que são os povos germânicos, chegando nos impérios romanos. Bom, os romanos começaram a ter uma troca de cultura muito grande com os povos germânicos. Porque, muitas vezes, os romanos vendiam terras para esses bárbaros morarem, e outras vezes eles cediam. Então, havia uma troca de cultura muito grande ali. A chegada dos bárbaros no Império Romano, na verdade, é bem conturbada, porque eles chegaram de forma muito violenta, de forma muito agressiva. Matando pessoas e invadindo casas. A situação ficou tão perigosa lá, com os bárbaros sendo tão violentos, que muitas pessoas que viviam ali no Império Romano começaram a fugir e ir para os campos por medo de perderem suas vidas, de não terem mais condições de morar ali. Aí, eles foram para os campos e foi quando os latifundiários, né, os nobres, começaram a ceder seus feudos para que esses fugitivos, essas pessoas que saíram do centro do Império Romano pudessem se abrigar ali e se estabelecer por um tempo. Apesar dos nobres cederem um espaço para que as pessoas pudessem ter suas colheitas, eles não eram... esses camponeses que viviam lá, não podiam só simplesmente plantar e viver ali. Não. Era assim. Eu sou uma nobre e eu te dou um pedaço da minha terra para você plantar, para você ter a sua colheita. Porém, você tem que me pagar impostos. E não eram impostos baixos. O que significa que... Um exemplo de alguns dos impostos eram assim. Eu sou uma camponesa e eu tenho aqui a minha parte que eu posso plantar. Posso plantar o que eu quiser. Porém, pelo menos quatro vezes ao mês, eu tinha que plantar ali na parte que era do meu senhor, ali na terra que era do meu senhor. Eu não poderia só passar o mês inteiro, a semana toda, o mês inteiro plantando só para mim. Não. Tinha que plantar para o meu senhor. E um outro tipo de imposto também é quando eu... Assim que eu fizer a minha colheita, que eu conseguir colher tudo que eu já plantei por determinado tempo, eu não posso ficar com 100% daquilo só para mim. 100% das beterrabas só para mim. Não. Eu tenho que dar pelo menos uma parte, pelo menos 40% para o meu senhor. E caso eu queira produzir alguma coisa, um suco de beterraba, por exemplo, todas as ferramentas que eu vou usar para produzir esse suco, que eu queira, por exemplo, vender, eu tenho que pedir permissão para o meu senhor. Só que, apesar de pedir permissão, apesar disso, os camponeses ali, os servos, que a gente chamava de servos, né? Servos, apesar de eles morarem na terra dos seus senhores, dos seus nobres, e plantarem ali e trabalharem para os seus nobres, eles não eram escravos, porque eles eram livres. Eles podiam ir e vir a hora que quisessem. Eles não estavam presos naquele lugar, tá? E os servos, eles também recebiam salário. Mesmo que fosse uma quantia muito baixa, eles ainda recebiam algo. Com a chegada dos bárbaros, os nobres foram ficando com muito medo de terem seus feudos, suas propriedades atacadas. Como funcionava o sedimento de uma parte do meu feudo? Funciona mais ou menos assim. Eu sou dona de uma escola. Eu sou dona daquela de sua diretora. Tudo é meu. O pátio é meu, a quadra é minha, os banheiros que tem cada um é meu, sala de aula, sala de leitura. Só que eu vou ceder uma sala de aula para uma pessoa, para o Joãozinho. E você deu banheiro para a Flávia. Era mais ou menos assim que funcionava. Ok? Quando, como os bárbaros foram chegando de forma muito agressiva, como eu acabei de dizer, e os nobres estavam com medo, eles aceitaram também esses servos lá, esses cidadãos, por medo e pediram, mandaram que os cidadãos construíssem muros em volta do castelo, em volta do feudo, do castelo de onde o que ele nobre morava, ou o rei. E aí, esse paredão que eles construíram em volta, ele chamava, ganhou o nome de muralha. Sendo assim, eles alegavam que caso os bárbaros tentassem invadir, eles estariam protegidos, e os camponeses poderiam todos se abrigar dentro do castelo, dentro daquela, da torre de onde o nobre morava com sua família, que estaria tudo certo, estariam protegidos. Fora que, quando o nobre tinha a presença dos servos ali, ele poderia delegar tarefas, e ter mais pessoas trabalhando pra ele, sem que ele, sem que ele realmente fizesse tanto esforço. É importante lembrar que eles viviam em uma sociedade estamental, o que significa que, para você ser nobre ou camponês, depende muito da sua condição como indivíduo na sociedade. Se você nasceu em uma família, uma família pobre, uma família que seja, que não tenha tanta renda, sem tanto dinheiro, você era considerado um camponês e você seria um servo a sua vida toda. E se você nasceu nobre, sorte a sua, você será nobre a sua vida toda, e muito provavelmente todas as suas próximas gerações também serão nobres. Porque não é que não pode mudar. Era muito difícil ter essa mobilidade social, você conseguir sair no seu posto de pessoa humilde, pobre, e conseguir ser nobre, porque você tinha que trabalhar muito e o que eles recebiam era pouco. Até eles tinham a possibilidade de conseguir comprar um título de nobreza e se tornar um nobre, ter uma vida melhor e ter vários privilégios. Porém, eles não tinham condições financeiras para isso, não tinham dinheiro para conseguir alcançar esse nível, esse nível social. A sociedade estamental da Idade Média era dividida em quatro grupos sociais. Rei, que estava em primeiro lugar, os nobres, nobreza, que eram pessoas que tinham condições financeiras, que eram donos de feudos, mas que não tinham o título de rei, não pertenciam a essas famílias. o clero, o clero, o que era o clero? O clero, ele era, eram, eram os representantes da igreja, da igreja católica, no caso, bispos, papas, e, e por último, vem os servos, que eram as pessoas mais humildes, mais comuns, que viviam suas vidas normalmente, só que eles não tinham condições financeiras para serem nobres. Não tinham suas terras tão grandes, não tinham feudos. O que eles tinham era uma, antes da invasão dos bárbaros, era uma pequena casa, um pequeno espaço. E depois, foi apenas uma, um pedaço no campo, no campo de algum nobre, e uma casinha pequena também, mas nada que chegasse a um nível do nobre. Agora, outro ponto muito importante da Idade Média é a presença da igreja católica. Bom, ela foi a instituição mais importante desse período todo. Por quê? Na verdade, o cristianismo, ele surgiu junto com o Império Romano. Porém, como vocês sabem, como eu expliquei, no vídeo de Idade Antiga, o Império Romano, ele foi derrubado. E como que a igreja católica conseguiu se manter? Bom, ela se uniu à política e aí, ela ganhou uma força muito maior. Lembrando que, em um certo período da história já, a igreja católica, ela, o cristianismo, na verdade, ele foi obrigatório. Na Idade Média, os, a política, quem, quem era a política eram os reis e o, e os imperadores, né? A igreja católica, ela ganhou um poder muito, muito, muito grande. Por quê? É, eram considerados os melhores quem estava aqui em cima. Os papas, inclusive, eles estavam acima dos reis. É, tanto que muitos reis e imperadores começaram a pedir a benção da igreja para que eles pudessem assumir o teu posto, para que pudessem se tornar um rei. muitos, muitas pessoas, muitos homens, antes de se tornarem reis, pediam a benção da igreja e se batizavam para que tudo desse certo e, com isso, a igreja católica foi se expandindo cada vez mais, né? Naquela época, a igreja, ela era, como eu já disse, soberana e ela tinha grande influência sobre todo o povo. Por quê? Além de influência, eles tinham dinheiro, tinham poder e também tinham terras. Tanto que as, as, foram eles que começaram, que criaram as universidades. As universidades, elas tinham conteúdo, né? O que era ensinado lá era conteúdo teológico. O que significa que quem ia para as universidades era para ter, para se tornarem padres. E os únicos livros que eram escritos naquela época eram os livros que eram escritos por monges copistas. O que são monges copistas? Eram aqueles homens que serviam à igreja, serviam a Deus, porém se isolavam em lugares afastados, distantes de uma cidade ali e eles viviam suas vidas focadas apenas em Deus. Então, o que eles faziam isolados lá? Liam muito, estudavam, estudavam muito sobre Deus, sobre a vida de Cristo e também sobre e aí escreviam também. Daí que surgiram os livros. Um fato muito importante também que ocorreu durante tudo isso foi a Inquisição. Por quê? O que foi a Inquisição, Jade? Bom, a Inquisição foi quando a Igreja Católica começou a perseguir pessoas, principalmente mulheres, que eles acreditavam que estavam desrespeitando os mandamentos de Deus. E o que eles faziam? Eles amarravam essas mulheres em troncos e até haviam fogo. Fogo, né? Ou seja, toda pessoa que não era católica, que não queria seguir o cristianismo, era considerado bruxo ou bruxa. E mulheres solteiras também. E eram... E sofriam muito a perseguição da Igreja, as suas pequenas casas derrubadas, invadidas, pessoas. Bom, após um certo tempo, começaram a surgir os burgueses. Ah, quem são eles? Burgueses eram artesãos, comerciantes, banqueiros e todos aqueles que não se encaixavam nas nomenclaturas que eu citei anteriormente, que eram clero, servos, reis e nobres. Ok? Por que os burgueses ganharam esse nome? Eles ganharam esse nome porque eles começaram a se estabelecer nos burgues. Burgues eram pequenos pedaços que ficavam ao lado de fora das muralhas que eu disse que protegiam os feudos dos nombres, que protegiam o castelo, protegiam a escola. O que era? Pra deixar um pouquinho mais claro. Tem a escola, que é toda morada. Ali, a escola é o feudo. Ok? E do lado da escola tem uma casa. Aquela casa ali é o que nós chamamos de burgo. Essas pessoas não ficavam dentro das muralhas, dentro dos feudos ali de alguns nobres pra não pagar impostos. E não ficavam muito longe, eles ficavam fora, mas não muito longe porque era um tempo perigoso, por causa dos bárbaros. assim eles criaram comércios e casas. Lembrando que cada feudo, assim como cada escola tem uma cor, cada escola tem suas atividades diferentes, cada feudo tinha sua moeda diferente e muitas vezes idiomas diferentes. Uma curiosidade, os banqueiros começaram a surgir nessa época e por que eles ganhavam esse nome? Eles ganhavam esse nome porque eles ficavam do lado de fora dos feudos sentados em bancos trocando moedas por outras moedas com viajantes. E foi aí também que surgiu o empréstimo com juros. O que é o empréstimo com juros? É quando eu empresto dinheiro pra você, por exemplo, eu te empresto 10 reais e você me devolve esses 10 reais mais uma taxa que eu determino. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a idade baixa que é o fim, que é quando o feudalismo começa a ter um declínio e quando começam a chegar as guerras, pragas e as pessoas começam a passar fome. Na Idade Média foi descoberta a pólvora, ou seja, as brigas não eram apenas de espada ou pessoas brigando sem armas. As brigas começaram a envolver canhões e por consequência ficaram mais violentas e causaram mais mortes. Aí nós tivemos a crise feudal. Uma das guerras mais importantes que ajudou a ter o fim, o declínio da Idade Média foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos que na verdade durou 116 anos. Ela ocorreu entre Inglaterra e França. Qual foi o motivo? O motivo era o poder da França. O que aconteceu? O rei da França morreu sem deixar herdeiros. Aí o rei da Inglaterra queria tomar o poder e se tornar rei da França também, porém os franceses não queriam, eles queriam um rei francês. e com isso eles começaram a guerrear, passaram 116 anos guerreando. Bom, aí houve a chegada da peste bubônica. A peste bubônica veio da China através de muitas interligações entre comerciantes da Itália, comerciantes franceses com chineses. A peste bubônica era transmitida através da pulga do rato. Porém, ninguém sabia explicar de onde ia surgir e por quê. Então, a igreja católica começou a falar que era um castigo de Deus. Por que era um castigo de Deus? Não explicavam, só falavam que era um castigo de Deus. E a peste bubônica matou mais de 70 milhões de pessoas. Ou seja, ela dizimou a população europeia, matou um terço da população. Mesmo com toda essa confusão, os nobres continuaram exigindo dos camponeses que eles produzissem o mesmo nível de colheita. E foi aí que os camponeses começaram a se revoltar contra essa política. E os nobres começaram a ficar com medo porque eles sabiam que eles não podiam lutar, não podiam defender suas terras dos camponeses e começaram a juntar. Eu junto, por exemplo, juntar uma escola com a outra, com a outra ali do bairro, com a outra do outro lado para eles começarem a se protegerem. É como se cinco diretoras decidissem reunir suas escolas para fazer um grande evento, uma grande festa junina no bairro. Era basicamente isso que os nobres faziam, só que não era para fazer uma festa, era para defender a terra deles, defender as terras, defender suas famílias. Foi aí também que, como eles viram que não era suficiente só todos os nobres reunidos, eles começaram a pedir ajuda aos reis e os reis juntarem seus pequenos exércitos com os exércitos dos reis. Com isso, foi a época que o poder se centralizou totalmente nos reis. Os reis começaram a ter o poder e os reis que já tinham um poder muito grande começaram a ter um poder maior ainda. Então, nesse final de Idade Média, nós também temos a criação de novas classes sociais e foi aí também que a burguesia começou a financiar universidades, financiar projetos científicos, iniciação científica, o que a Igreja Católica desaprovava totalmente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.